E aí estudante, aí estudante, estudante que não desiste nunca, olha nós aqui outra vez Vamos fazer o nosso revisaço, você que está sempre comigo, aquele abraço Hoje vamos escolher, deixa eu ver aqui Zé, vamos escolher uma matéria que a gente faz Aqui, faz tempo que a gente não faz nada de direito penal Vamos lá em direito penal, resolver uma questão Vamos logo a questão para ver se o pessoal consegue responder Vamos lá, o crime denominado Petrechos de Falsificação Crime denominado Petrechos de Falsificação Artigo 294 Artigo 294 Tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295 Lembra que eu falei para vocês? Quando a banca pede Nossa, agora enrolou A Vunesp, ela sempre pede a letra da lei Não adianta você fazer cursinho e perder seu tempo com interpretação Ajuda, ajuda Mas não é isso que a banca quer Ela sabe que você é limitado, você só sabe decorar Né Zé? Brincadeira Então, olha, ela está falando aqui o artigo 294 Então você tem que saber o artigo 294 Certo? O crime denominado Petrechos de Falsificação Artigo 294 Tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295 do CPC Vamos lá A pena desse crime aqui vai ser aumentada Se praticado com o intuito de lucro Mas se você já está com o intuito de lucro aqui, né? Meio vista essa pergunta aqui Mas praticado com o intuito de lucro Você não sabe o que está no 295, né? Cometido em detrimento de órgão público Ou da administração indireta E aí? A vítima for menor de idade, idosa ou incapaz? Causar expressivo prejuízo à fé pública? Dica O agente for funcionário público E cometer o crime prevalecendo-se do cargo Deixa eu dar uma dica aqui pra você A gente vai dar uma olhada no 295 e 294 Porque a resposta, pra responder isso aqui A gente tem que ir lá Mas tem umas coisas aqui que dá pra gente Pra gente, como é que se diz? Excluir Tipo, praticado com o intuito de lucro Você já pode excluir isso aqui Porque se o cara comete um crime De preto de falsificação Ele está falsificando alguma coisa Então já faz parte do crime o lucro Você falsifica alguma coisa pra ter lucro Não é pra ter prejuízo Então isso aqui você já corta Cometido em detrimento de órgão público Ou da administração indireta Mas você fica Ai caramba, não sei Então deixa na quarentena A vítima for menor de idade Idosa ou incapaz Petrício de falsificação Você fica Caramba, não sei Eu tô colocando não sei Porque a gente não sabe A gente não foi no 294 nem no 295 Causar expressivo prejuízo à fé pública Você fala Caramba, tô ferrado E o agente for funcionário público Aí eu vou te dar uma dica Sempre que o agente for funcionário público Tá? Sempre que o agente for funcionário público Sempre que o funcionário público Comete crime E ele usa o cargo pra cometer o crime A pena dele sempre será aumentada A pena dele sempre será aumentada Em todos os crimes Então põe isso como regra na sua cabeça Se o camarada for funcionário público Tá? A pena dele prevalece Ele se prevalece do cargo Pra cometer aquele crime A pena dele vai ser aumentada Já te respondi aqui a questão Mas eu quero que você vá Vamos lá no artigo 294 e 295 Tá? Ok, ó Já tá até aqui, bonitinho Artigo 294 Nossa, está feio Petrechos de falsificação Fabricar, adquirir, fornecer, possuir Ou guardar objeto especialmente destinado A falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior O artigo anterior fala de papéis Cadê o artigo anterior do artigo 293 Cadê o artigo 293, gente? Ah, eu me pus aqui Então, mas o artigo anterior Esse aqui é o 294 O anterior vai ser o 293 Então O petrecho de falsificação É você guardar em casa Ou fabricar, adquirir, fornecer, possuir Ou guardar especialmente destinado Objeto especialmente Destinado a falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior Se você Por exemplo Se você guarda em casa Uma máquina de fabricar dinheiro Mesmo que você não esteja fabricando dinheiro Se você guarda Você guarda em casa o objeto Isso tipifica o crime de petrecho de falsificação E a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa Aí vem o artigo 295 Se o agente for Se o agente é funcionário público E comete o crime prevalecendo-se do cargo Aumenta essa pena da sexta parte Olha que bonitinho 293 Se o agente é funcionário público Aumenta a pena da sexta parte Se ele é funcionário público Ele comete o crime prevalecendo-se Tá Se ele não se prevalece do cargo Ele vai nessa aqui De uma pena de 1 a 3 anos e multa Se ele se prevalece do cargo Aí a pena é aumentada da sexta parte Então veja que não é difícil Entendeu? Você tem que Mas você tem que ter uma noção aqui Pelo menos do artigo 295 E se você tivesse visto mais ou menos isso aqui Você conseguiria responder aqui Então A alternativa correta aqui é O crime denominado petrecho de falsificação Tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295 Se o agente for funcionário público E comete o crime prevalecendo-se do cargo Difícil? Não É só estudar É isso aí Um grande abraço Felicidades e sucesso Quer saber como eu fiz para ser aprovado no concurso de escrevente do TJSP Sem fazer cursinho? Então clica no link na descrição deste vídeo E assista ao vídeo onde eu te conto tudo É isso aí Então clica no link na descrição do vídeo